Oi, tá ligado que é nois? Então presta atenção MC Gui soltando a voz e os paixas soltam o batidão Então se liga no meu papo, pode pra que dia se enrola Chega meus parceiros, tá ligado? Agora a música nova, ó O bonde passou, a novinha observou De o MC Guinness e daqui eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é a ostentação, dá um pião de sonata Estilo paniquete, gosta do seu Facebook Faz vídeo do que, pra postar no YouTube Já tô na mira dela, ela tá na minha mina Aí que eu te pergunto Onde vem essa novinha? Corpinho, uma beleza Carinha de princesa, vale mais do diamante Essa mina é uma riqueza, fala-se pra elas Olha só novinha, não é vácuo muscular Figurinha repetida, eu não colo no meu álbum Olha só novinha, não leva comisculacho Figurinha repetida, eu não colo no meu álbum Olha só moleque, isso tudo que eu vou dizer MC Carioca é nóis, esse é o Fork TV Tchau Tchau Tchau